Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Advantage cancelado. Saiba por que eu cancelei esse cartão e muito mais. É meu amigo, só vai saber por que. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como vocês sabem, eu tinha o cartão Limited, Mastercard Black, Infinity, Smiles, Decolar e também o Advantage Black, como também o Advantage Platinum. Aqui no nosso museu de cartões, eu tenho histórico dos cartões que eu já tive perante o upgrade ou a adquirência de um cartão pelo Santander. E no decorrer do tempo, quando eu adquiri o cartão Decolar, eu não vi para mim grandes vantagens no Visa Infinite Decolar em manter ele, mesmo sendo o nível passaporte, que é o nível máximo do programa Decolar, em manter o cartão com a pontuação máxima e também ganhando pontos ao passaporte Decolar para trocar por hotéis ou por viagens. Para mim, era um programa muito limitado, no caso, para se manter ao cartão Visa Infinite e pagar a minha idade daquele cartão na época. Como o limite era muito alto, eu já tive duas vezes o Visa Infinite Decolar, eu tive um limite de 30, depois tive um limite com 80 mil. O que eu fazia? Eu pegava o cartão Decolar, transferia o limite para o Smiles que eu tinha e cancelava o Decolar. Na segunda vez, eu peguei o cartão Decolar com 80 mil de limite, transferi todo ele para o Smiles e cancelei o Decolar. E fiquei então com o cartão Smiles com um valor máximo de 180 mil de limite no Smiles e tendo o Advantage e o Black como parceiro. Há um tempo atrás, mais ou menos uns dois anos, eu peguei o Advantage. E na época, o Advantage, eu não tinha anuidade. Então, eles me isentaram anuidade por algum motivo na contratação do cartão e eu fiquei com esse cartão com limite de 25 mil reais. Como eu não fazia viagens internacionais naquele momento e tampouco eu precisava de usar, por exemplo, voos da Gol com 7.500 milhas para o Brasil eu não via necessidade em ter o cartão Advantage, uma porque eu não viajo com a America Airlines com frequência. Eu não faço voos com as parceiras da America Airlines. Eu não viajo nacional com a Gol e suas parceiras. Então, o que acontece? Eu falei, tem um cartão desse, com um limite alto desse. Mas, para nada, no meu caso, não me servia para nada. Ah, mas você deixou de pontuar para ganhar a tabela fixa, viajar com a tabela fixa para outros lugares, porque você sabe que eu posso pesquisar no site da America Airlines, tendo milhas Latam, eu consigo também voar pesquisando pela America Airlines com tabela fixa pela Latam, com milhas dentro da Latam. Só que se você tem milhas da America Airlines, logicamente que, por exemplo, se você faz uma viagem de volta, por exemplo, a Dubai com 180 mil milhas. Então, é interessante você ter uma companhia aérea que viaja o mundo inteiro, que é o caso da America Airlines. Mas, nesse momento, que eu tirei o limite daquela época do cartão para a Smiles, eu não consegui mais transferir o limite da Smiles de volta para o cartão. E eu já tentei há um ano com o gerente, com a central e nada de conseguir. Então, eu tentava com o gerente, não conseguia remanejar limite. Pela central, não conseguia remanejar limite. E, por fim, essa última vez, eu tentei de novo, antes de cancelar, remanejar o limite e não foi possível fazer o remanejamento. Eles falavam que não estava sendo possível. E, como nós vimos o Santander anunciar aí que eles tiveram uma perda muito alta e eles estão segurando o crédito o máximo que eles puderem, e o presidente Santander avisou que seguraria o crédito o máximo que eles poderiam segurar, então, eu entendi isso, que eles não querem ficar liberando o crédito da forma que faziam. e como o meu limite tinha 900 reais de limite, e eu segurava um cartão desse com 900 reais de limite, e quando foi agora, depois de anos, dois anos de cartão, veio uma anuidade de 107 reais. Veio uma anuidade e eu falei, olha, é o seguinte, nem que você queira me isentar a anuidade, eu quero manter esse cartão. Porque chega um ponto, pessoal, quatro parcelas de 107, se não me engano, chega um ponto que você não quer mais que pegar o telefone e ficar ligando para discutir a anuidade de um cartão que você não usa. E por mais que seja 900 reais, é muito pequeno o risco com esse cartão, para mim, não é um cartão que eu uso. Nunca tive esse cartão na minha carteira ou na carteira digital. Então, não faz sentido eu, Leandro, ter um cartão desse que eu não uso. Mas o cartão é maravilhoso. Como eu falei para vocês, quem usa esse cartão e depende desse cartão para ganhar benefícios de viagens, milhas, vende milhas, hotéis com o American Airlines, está muito bem servido. Porque ele é um dos melhores cartões para você poder fazer viagens de viagens internacionais, de executiva, primeira classe, com parceiras que existem entre o grupo da American Airlines. Como ela faz parte de um grupo muito grande, de companhias aéreas, acaba sendo muito interessante para você que viaja bastante com o American Airlines. Não é o meu caso. Tanto que vocês devem ter visto aí, nesses últimos tempos, nós viajamos de Latam, viajamos de Delta, viajamos de American Airlines, viajamos de Gol, viajamos de Azul, viajamos com companhias parceiras, mas não somente American Airlines. E dentro dos próximos dias e meses, eu vou fazer viagem para fora do Brasil, eu vou de Copa, eu vou de TAP, eu vou de Latam, eu vou de Gol. Então, o que acontece? Eu não sou uma pessoa que fica vibrado em apenas um programa ou também a um cartão. Então, neste caso, para mim, não é vantajoso eu manter um cartão como esse. Por esse motivo, eu estou cancelando o cartão da American Airlines. Espero que vocês tenham gostado do vídeo explicando o porquê de eu cancelar o cartão da American Airlines. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, a tua renda. Vamos para os abraços, então? Rafael Guimarães, um grande abraço. Diogo Rodrigues, um grande abraço. Luciana Santana, um grande abraço. Wanderson Lucas, um grande abraço. Samuel Gomes, um grande abraço. Eduardo Vitorino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música Música